E a gente volta trazendo informações pra você, comunidade, denúncia da comunidade. Olha só, minha gente, os moradores da rua Vasco da Gama, no bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus, reclamam de um bueiro mal estruturado, um bueiro quebrado, que pelo menos tem seis anos aí, que não sofre, não passa por nenhuma manutenção e coloque em risco a vida de pessoas que passam por lá. É a denúncia da comunidade, a denúncia dos telespectadores do agora, a denúncia dos moradores da zona leste, agora, na tela. Da caixa de esgoto, sobraram alguns pedaços. O que se vê é a erosão formada pela água que desce da rua. O lixo toma conta e quem passa por aqui corre perigo. Marcos sofre há dez anos com a situação e a casa dele é uma das mais afetadas. Quando a força da água vem, pra não entrar aqui na tua casa, você criou essa mureta. Resolve? Resolve, tá resolvendo por enquanto, né? Enquanto não resolveu isso, a gente tá resolvendo com o samureta. Mas mesmo assim, a água ainda corre por aqui, só que não chega a lagar dentro de casa, mas ela bate na parede. Aqui moram 30 famílias. Elas correm risco de perderem as casas delas. Com a falta de proteção do bueiro, os moradores temem pela vida e pedem providências. O maior medo é pegar a dengue, todas as doenças que o Edson está transmitindo. E também ocorreu o que aconteceu agora ultimamente no Tarumã, com aquela criança que morreu, caiu no esgoto. A gente teme isso, porque tem crianças pequenas aqui, tem crianças de um, de dois, de três anos que brincam de bola aqui ao lado. E o medo é esse. Essa árvore pode cair a qualquer momento. A água suja também traz outra preocupação. Os insetos, transmissores de doenças. A água que desce a rua Vasco da Gama passa aqui fazendo o caminho e entra nesse bueiro que foi construído pelo morador, para não inundar aqui na sua casa. Ela corta por aqui por dentro, passa por baixo dessa varanda e vai desaguar em um outro ponto, chegando aqui na rua Criciúma, do outro lado. E olha só a situação que se encontra esse bueiro, sem nenhuma proteção. Dona Ângela mora há 20 anos no local. Ela reclama do abandono por conta do poder público. Antes não tinha essa parte aqui, só tinha a fossa, entendeu? Aí depois vieram, ajeitaram, fizeram assim e ficou assim. Só que quando chove, ele enche. Fica bastante lixo, é coisa podre, é horrível. E a maior parte dessa água e do lixo que vem, ela desce aqui pela rua Vasco da Gama, é isso? Desce. Por aqui pela rua Vasco da Gama, desce direto e enche aqui. Então as casas que estão aqui embaixo, elas alagam todinho. A imundícia entra todinho nas casas. O bueiro foi construído há 20 anos e até hoje nunca recebeu manutenção. Segundo os moradores, a situação já foi repassada ao Distrito de Obras do bairro. Mas até o momento, nada foi feito. Só no mês passado, só em maio, sabe quantas crianças morreram por causa de problema em bueiro? Duas. Duas crianças, sendo que uma delas foi uma problemática para tirar a criança do IML, o André Pereira, que morreu lá no Armando Mentes. Ele foi levado por um bueiro destampado e foi encontrado lá no Mindu, no Igarapé do Mindu. Olha o que a gente está trazendo para vocês. Óbvio que agora o bueiro já foi lá, a Secretaria Municipal de Infraestrutura esteve no local, arrumou o bueiro. Mas a gente traz um outro caso também, que foi lembrado aqui nessa matéria, pelo morador. No Tarumã, outra criança também foi levada por causa de um córrego numa ponte que estava aberto e acabou que a criança também caiu. Então a gente está trazendo aqui nessa reportagem do Walter Frota e a gente está mostrando as crianças ao redor do bueiro. Eu vou pedir por favor para o Gesiel resgatar as imagens onde as crianças estão lá brincando. E olha só, caramujo africano, que a gente está trazendo aqui para você que está acompanhando, uma doença gravíssima que esse molusco pode ocasionar nas pessoas, inflamação na região abdominal e que pode levar à morte. Isso é o que acontece com o caramujo africano, que ainda existe na nossa região. E que principalmente em regiões assim, escuras, úmidas e sujas, ele aparece e se faz a festa. Olha só quanta sujeira, isso não é dignidade. Isso aqui é o exemplo de como uma pessoa não deve viver. E mais uma vez a gente traz um bueiro sem manutenção. Um bueiro sem manutenção. Quando chove, alaga e ninguém sabe mais onde é bueiro e onde é rua. Aí a criança vai para a rua, vai para a chuva. Quem é que nunca brincou de chuva? Quem é que nunca brincou na chuva? O Ivan Nascimento vivia lá e a mãe dele correndo, puxando ele, né? Porque ele tinha cabelo ainda, puxando ele pelos cabelos para tirar ele da chuva. Eu também, quando chovia, pedia logo, mãe, deixa eu ir lá para a chuva. Tomava banho na biqueira das casas, né? Que tinha aquele lugar que recebia água dos telhados aí, ficava a calha. A calha e ele ficava lá naquela época, né? Lá na calha, lá onde caía aquela cachoeira. Ainda se acabava lá, tomava banho, né? Agora não pode mais fazer isso. Porque onde tem bueiro, a criança não pode mais ir para a rua. Não tem infância. Não pode botar o pé descalço no chão. Não pode tomar banho de chuva porque pode cair no bueiro. Não dá. Isso aqui é grave. E olha a situação da cibarição. 20 anos sem manutenção. O Ivan está me falando aqui no meu ouvido que a Ingrid de Formoso também tomava banho na calha, lá perto da casa do pai dela, lá no 40. Né? Lá no 40. Também tomava, ainda de Formoso. Corria de calcinha na rua, naquela criança, tomando banho na chuva. E a mãe dela também puxava ela pelos cabelos para botar para casa. Mas as crianças aqui da rua Vasco da Gama não podem fazer isso. Não podem brincar na chuva. Porque elas podem morrer. E, gente, isso é grave. O André Pereira ficou um mês no IML. Um mês. Porque não tinha certidão de nascimento. Morreu afogado porque caiu num bueiro que hoje está tampado. Hoje ele já foi consertado. O que a gente vai fazer aqui na rua Vasco da Gama? Vai esperar também que as crianças caiam nesse buraco? Não dá. Eu acho que bueiro aberto é um problema. É um problema que tem que ser resolvido o mais rápido possível. A gente manteve contato com a CEMIF, com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e eles responderam pra gente que já estão atuando ali no bairro e que as ruas Atlético Paranaense e Nossa Senhora de Fátima já estão recebendo um serviço de infraestrutura e, consequentemente, aí tem o fechamento desses bueiros. Eles estão trabalhando também na rua São Raimundo. Quanto à rua Vasco da Gama, essa da denúncia onde o Walter Frota foi lá, o chefe do Distrito de Obras da área se comprometeu a ir ao local pessoalmente pra verificar as condições e programar o serviço. Agora isso é pra ontem. Volta pra mim aqui, Cris. Isso é pra ontem. Não é pra amanhã. Não é pra daqui a pouco. É pra ontem. Você que tá acompanhando a matéria viu a quantidade de criança que tem aí na rua Vasco da Gama. Crianças que cegam. Porque criança é assim. Criança quer brincar. Criança foge mesmo do pai e da mãe pra poder brincar. E aí quando tá chovendo, o pai e a mãe tem que fazer o quê? Fecha a casa e tranca a casa? Tranca o menino tudo na rua? Por que não dá pro menino ir pra rua? Porque senão eles podem morrer no bueiro? Bueiro é grave. Bueiro é sério. Ainda mais um bueiro desse sujo, que entra água. O bueiro tá entupido. A criança enorme. Enorme. É um buraco enorme que tem ali no meio da rua. Não dá pra ficar desse jeito. Ainda bem que já foi respondida aí a nossa reclamação pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. E a gente vai ficar no encalço. Vai ficar acompanhando ali de perto, de lado. Pra poder saber se vai ser feito esse serviço ou não. O que não dá é pra essas pessoas. Numa cidade que vai receber Jogos Olímpicos. Que todo mundo tá falando das Olimpíadas. Que tem um estádio lindo. Como a gente tá acompanhando aí. Referência internacional. Com essas imagens que você tá acompanhando durante toda a reportagem. Saber que em determinadas cidades, em determinados bairros aqui da nossa cidade. A estrutura é péssima. A infraestrutura é péssima. Com essas imagens. Você que tá aí do outro lado. Com essas imagens. A gente vai pro rápido intervalo e volta já já. Ainda bem que a Semif já se manifestou e já respondeu. Ainda bem que a Semif já respondeu. Vamos esperar. A gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta. A gente vai pro intervalo e aí. 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 A gente vai pro intervalo e aí.